Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí, G. Ruivo tá onde? G. Ruivo tá aí, ó. G. Ruivo tá aí, ó. Mozão, perdoa a minha forma de ser De segunda a segunda, eu tô sempre no rolê Isso tá em mim, eu não consigo explicar Quando eu tô tranquilo no zap vão me chamar Alô, Renner, aonde cê tá? Os parceiro me arrastou e o bicho vai pegar Eu tô na dezessete, vem dela jogar pro ar Os parceiro me arrastou e o que eu vou dizer Me perdoa, mozão, foi apenas mais um rolê O parceiro me arrastou e o bicho vai pegar Eu tô no doze, vem dela jogar pro ar Os parceiro me arrastou e o que eu vou dizer Me perdoa, mozão, foi apenas mais um rolê Me perdoa, mozão, foi apenas mais um rolê Mozão, perdoa a minha forma de ser De segunda a segunda, eu tô sempre no rolê Isso tá em mim, eu não consigo explicar Quando eu tô tranquilo no zap vão me chamar Alô, Renner, aonde cê tá? Os parceiro me arrastou e o bicho vai pegar Eu tô na dezessete, vem dela jogar pro ar Os parceiro me arrastou e o que eu vou dizer Me perdoa, mozão, foi apenas mais um rolê O parceiro me arrastou e o bicho vai pegar Eu tô no doze, vem dela jogar pro ar Os parceiro me arrastou e o que eu vou dizer Me perdoa, mozão, foi apenas mais um rolê Me perdoa, mozão, foi apenas mais um rolê DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas O terror dos modinhas Obrigado.